Gente querida, boa noite, 103 dias da roda de conversa, Artes Manuais como potência afirmativa. E hoje eu estava cuidando de achar um texto de um autor, ele tem uma citação das mãos que eu estava procurando para colocar num artigo. E aí eu fui buscar os livros que eu tenho dele. O autor chama-se Mário Dionísio, é um autor português neorrealista, que não combina absolutamente nada com a minha linha de pesquisa. No entanto, eu morei na Vila Neorrealista, em Portugal, e por causa disso, eu fiz um curso sobre o Mário Dionísio, com uma professora, a Sorbonne, que era muito chata. E aí eu comecei, então, a me apaixonar. Sabe quando você se apaixona por alguém que não tem nada a ver com você? E foi isso que aconteceu comigo. Olha só, Sonhar com as mãos, Mário Dionísio. A morte é para os outros. Acho que eu tenho a coleção dele todinha, os cinco volumes, da paleta e o mundo, que ele fala de artes visuais. Aí, a terceira idade, poesias. Poesias e poesia incompleta. Tem também, entre palavras e cores, várias cartas dele, mais algumas coisas. E uma pequena livrinha de autobiografia, que tem uma citação sobre a casa deserta, que eu usei na tese e adoro. Deixa eu ver se é o... Não, não lembro. Aí, mas tem uma coisinha aqui que ele fala que eu acho linda. Que me inspirou uma outra crônica, que eu não sei se eu já li aqui. Barreiro lixo, sem descanso. Conservar o que nos foge entre os dedos, como o fumo. Bem, ele, eu adoro. E aí, hoje, eu vou ler... Inspirada nesse livro, A Morte é para os Outros. Chama-se A Tricoteira do Cárcere. E diz assim... A crônica de hoje é uma brincadeira séria. Envolve um momento político dos mais importantes na conturbada biografia portuguesa. A resistência ao Estado Novo. A mais longa ditadura da Europa. Obrigada, meu amor. Vila Franca de Chira, que é onde eu morava, e também a nossa querida Aminda, já morou lá também, foi um dos porões da resistência. Meu apartamento é justamente na rua, que hoje se chama 25 de abril. Por aqui, caminharam, nas décadas de 1930, 1970, alguns dos escritores neorrealistas, que fizeram da literatura uma arma contra a opressão. Entre eles, Mário Dionísio, que me inspirou com sua heroína, transformada em tricoteira para dizer de valores que constituem o modo de ser da educação. A primeira coluna é citação direta do autor em A Morte é para os Outros, de 1987. O retrá... Ah, pronto. E aí vou lá. Diz assim... Essa é a voz do Mário Dionísio. Oh, cachorra! No convés, batido pelo vento, é noite. Uma mulher ainda bastante nova, de vestido até o chão, vem do lado da proa correr e aos tropeções. Enrodilham-se-lhe as saias, nas pernas pouco seguras. E ela avança pelo convés, amparando-se à parede, que tem portas, janelas, tudo fechado por dentro. Parece perseguida, mas será só a grande ventania que a molesta e assusta. Ela corre, tropeça, tateia com desespero e acaba por encontrar uma porta que cede. Entra rapidamente, fecha com toda a força que tem. Tal é o temporal. E deixa-se ficar encostada a essa mesma porta, de cabeça inclinada para trás, se o queixo aponta-lhe para o ar, na continuação da linha do pescoço, invulgarmente esguio, cansada e ofegante. Sabia que corria perigo ao aceitar a carta, mas a perspectiva de tocar-lhe a mão, mesmo que por um breve momento a deixar a privada da razão. Ah, razão! De que serve uma vida arrazoada? De que serve conduzir-se sempre aos gonzos? Isabela estava com 23. Acabara de formar-se em direito pela Universidade de Coimbra. Minha filha bacharel em Coimbra, Minha filha bacharel em Coimbra como Salazar, o sonho do pai realizado. E o meu? O que sonho? Não conta. Jamais gostei do direito. Por mim, passava os dias a cozer, a tecer, a bordar. Nada me faz mais feliz do que estar a fazer malha. Foi por isso que aceitou a tarefa. Quando fosse presa por Associação Secreta, Lei 1091, pelo menos, para isso serviria os estudos. De 21 de maio de 1935, passaria o resto da vida a tecer meias. Ia de si mesmo, no disparate da ideia, e voltava a sentir falta de ar. Agora, estava molhada e com a carca. Começara a perceber a dimensão da sua ousadia. Ainda lembrava-se a voz. Sempre vim, como vez. Mas era louco. Arriscara-se muito. Sua voz era pausada. Um falar mais tranquilo ninguém podia ter. Nunca saberei dizer o quanto a agradeço. Nunca esquecerei este nunca mais. Quitando-a sempre. Tirou do bolso a carteira, pegou na carta, passou-lhe as mãos. Naquele momento, sentiu a força da existência. As mãos dele tocaram-lhe as suas por um instante que lhe pareceu eterno. O calor do toque invadia-lhe o corpo inteiro. Talvez um dia voltemos a encontrar-nos em Lisboa. Passe embora, já te arriscou-te imenso. Ouvia sua voz falando e negava-se a acreditar. Se desejava que ele ficasse, também desejava que partisse. Sem demora, gritando-a nos olhos, como se isso fosse um beijo, uma carícia. Nunca tinha vivido um minuto como aquele. Ele voltou a apertar-lhe a mão. Até um dia, sim, desapareceu. Ela ficara de pé, paralisada, em meio ao convés, até que a chuva forte começou a molhar-lhe a alma. Lembrou-se, pois, a carta saiu indisparada. lutava contra o vento, sentindo o corpo vibrar. Poderia, sim, agora, ser encarcerada para o restante de seus dias. No cárcere, o calor das mãos dele moveriam as suas em cada fieira tecida, em cada volta e ponto que fizesse com a agulha. Ai, gente, muito bem. Vou por aqui, depois eu vou. Como vocês estão? Ó, delícia. Deixa eu organizar o som aqui que eu vou colocar lá o almanac. Essa história de almanac, não sei até quanto tempo que eu vou durar, não. É o terceiro dia e eu já estou pela hora da morte, com tanto trabalho. Quanto mais a gente mexe, mais o negócio aparece. Deixa eu colocar aqui o almanac. Nossa! vou falar, viu, gente? Negocinho difícil. Muito bem. Então, vamos lá para o almanac. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu colocar a telinha cheia. Ai, ai, muito bem. Cadê o negócio que não aparece? Será que apareceu por aí, meninos? A qualquer momento, viu? Está aparecendo. Deixa eu abrir a... Pronto, agora sim. Então, almanac, artes manuais como potência afirmativa. E, Zé... Bem, hoje eu vou trazer um outro almanac. Vou trazendo os almanacs que eu me lembro, depois, quando eu me lembrar mais, vou pesquisar outros. vocês se lembram do almanac que abriu? Foi publicado desde 1974 a 2015. Eu lembro muito bem. Ai, gente! Continha fatos, dados de referência, acontecimentos da qualidade, cerca de 4.500 definições e conceitos, além de mapas, gráficos, tabelas e curiosidades. A internet acabou com os almanacs, não é, gente? Mas eu acho demais a linguagem. Muito bem, então vamos para lá. Sábado, vamos ver o que nos recomenda como exercício da semana o doutor em filosofia, doutor Rudolf Steiner. Sábado. Prestar atenção nas próprias representações mentais, pensamentos. Só emitir pensamentos significativos. Aprender a distinguir paulatinamente em seus próprios pensamentos o essencial do acessório, o eterno do efêmero, a verdade da mera opinião. Ao escutar o que diz o próximo, procurar ficar totalmente quieto interiormente e renunciar a todo consentimento e, principalmente, a todo julgamento negativo, crítica, rejeição. Também em pensamentos e sentimentos. Essa é a assim chamada opinião certa. Muito bem, 27 de junho do segundo ano da triste era Bolsonaro. Hoje, dia nacional do vôlei, dia nacional do progresso, ECA, dia do mestiço, no Amazonas, em Roraima, na Paraíba, de Maria Cabreira, dia eletrônico. Olha só, o nosso dia, gente, estamos no esporte eletrônico. E, também, dia de São Wagner Moura, dia de São Telen Keller, dia da Beata, Emma Goldman, anarquista da Lituânia, e dia, claro, do Papa Guimarães Rosa. Em homenagem a ele, eu vou pular aqui para mostrar para vocês essa reportagem sobre as bordadeiras de Codesburgo. Estou fazendo o ponto corrente, uma borboleta, uma frase do Guimarães Rosa, onde há uma borboleta, está pronta a paisagem? Uma colega visitando a feira, visitou o estante da Petrobras e o outro teria a oficina de arte. Música Música O trabalho da gente é em cima da leitura, de Guimarães Rosa. Então, para nós, está sendo uma experiência muito bacana, muito produtiva e, além de tudo, muito prazerosa. Fazendo esse trabalho de bordar, bordar a literatura de Guimarães Rosa, de Cecília Meirelles, de Carlos Drummond de Andrade e o interessante, o mais interessante é que essa turma que está conosco aqui de manhã e à tarde, eles se integraram tanto ao grupo e o espírito de bordadeiras realmente que parece que nós já nos conhecíamos há muito tempo. Como o grupo faz parte de uma época em que o bordado era totalmente aceito dentro das famílias, a gente optou por utilizar o bordado para transmitir e mostrar a obra de Guimarães Rosa de uma maneira mais que o que valença as carcaças e por descrevendo Guimarães Rosa é uma unidade única, nunca tinha participado e tem que estar sendo muito nova, muito positiva. São maravilhosas e muito atenciosas, um trabalho maravilhoso para vocês, para o Céu, perfeito. E nas gerais deixa os versos escorre beleza em prosa é o verbo pintado humano em tons de Guimarães Rosa é o verbo pintado humano em tons de Guimarães Rosa é o verbo pintado humano em tons de Guimarães Rosa Muito bem, então voltemos aqui depois de olhar essa beleza. Tem muitos coletivos que trabalham com Guimarães Rosa, mas tem aquelas que fazem as capas, que é maravilhoso também. Então, Lua Crescente, a Lua de hoje está a 41,81 visível e está crescendo. Falta um dia para a fase 4º Crescente. Muito bem, então vamos lá. Como é que está o Céu agora? Hoje eu trouxe a interpretação do astrólogo João Acuio. A Lua em Virgem diante de Júpiter, Marte e Saturna roi as unhas, se vê pequena, quebra sem querer a xícara da família, fospe por querer no prato que comeu, tropeça, torce o pé, perde o chinelo. Você não vê que a disposição dos teus objetos atrapalha os meus pensamentos? Você viu que sujou o meu tapete? Isso é um trançado que minha avó fez com as próprias mãos. Isto que eu quero aprender, cortar as linhas, fechar os ciclos dentro dos ciclos. Então, a Lua quer girar o dia. Meninas, tem um barulhinho aí, tá? Desliga aí o som. Então, a Lua quer girar o dia como quem gira as chaves, abre, fecha a porta, varre o quarto, encontra um lugar no peito para aquela lembrança, ajeita os travesseiros. Ainda tem. Fecha, por favor, o áudio, por favor, garotas. Derruba café na cama, é necessário mais cuidado. Peraí, deixa eu tirar aqui de vocês, senão não tem jeito. Meninas, por favor, deixem o som fechado. É necessário mais cuidado, um olhar para os detalhes. Será que eu te digo? Será que você não enxerga? por quantos minutos eternos eu te espero? Porém, Marte em Ares não se demora a atravessar a noite, a atravessar todas as dúvidas da Lua em Libra num único ato. Muito bem. Então, estamos aqui, ó. A Lua cercada de Júpiter, Marte e Saturno. vamos em frente. Opa, cadê? Já é? Já é. Então, agenda. Stop Bolsonaro amanhã, né? Então, já está acontecendo em Portugal, já tem vários vídeos nos Jornalistas Livres, tá, gente? Também no dia 29, então, na segunda começa a Carta da Terra com muita gente, acho que vai ser bem legal. Gotas Antroposóficas, eu aconselho fortemente a ver no site deles, no site, não, no canal do YouTube, o encontro com o Reinaldo Nascimento da Pedagogia da Emergência. Uma beleza mesmo, o trabalho desse rapaz. Muito bem. E, na segunda-feira, tem o Pedro, né, a falar de agricultura biodinâmica, individualidade, agrícola e a formação do organismo social. Muito bem. Redes. Então, eu já achei essa tirinha do do alaerte muito, muito especial, né? Como que Gaia é mais forte do que a gente, né? A gente luta, a gente, mas é incorporado, serve de fertilizante. Uma pergunta recorrente, 836 dias, quem mandou matar Marielle? E por quê? Eliane Brum todos os dias publica em seu perfil do Twitter essa pergunta. E vamos aos números, não é? 56.197. E esses números são incertos, né? mais 990 pessoas mortas e mais 46.860 casos nas últimas 24 horas, num total de 1.284.214. E essa proporção pode ser 7 a 12 vezes mais. Calculador de dias, fiquei pensando, faltam quantos dias será que falta para o Natal? 181 dias. E a pergunta, será que a gente ainda vai estar aqui? Ai, socorro! Gente, está aberto o som, viu? Só tirei porque tinha alguém para... Nós vamos emendar com as 13 de noite, Santa. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer um ciclo completo. Ano que vem, para matar a vontade, a gente faz as 13 Noites Santas de João a Pedro. Vamos fazer? Vamos. É bem legal também. Eu nunca vivenciei muito assim, mas dá para fazer... São 13 Noites Santas também ali. De começo, eu acho, não lembro, não lembro exatamente, não sei se é pentecostal. São 13 noites, mas não lembro exatamente a medida, mas dá 13 noites perto do solstício do inverno, por ali. Ai, muito bem. Deixa eu ver como é que as meninas estão lá, amor. Oi, gente, boa noite. Oi, Gil. Eu cheguei só um pouquinho atrasada e eu peguei aquela parte do Guimarães. Coincidentemente, eu não estava lendo As Margens da Alegria esses dias. Aquele grupo é o quê? Eu sei que elas abordam elementos da obra, mas para eu procurar um pouco mais. É Codisburgo, Bordadeiras de Codisburgo. Codisburgo. Tá, obrigada. Eu não pus o título, né? Gente, é muito difícil fazer tudo isso. Eu resolvi colocar o vídeo. É uma limpeza assim, inenarrável, né? Mas ali não é um vídeo delas mesmo. É de uma oficina que elas deram. Mas tem outros vídeos na internet só que eram muito longos. Então, eu peguei o mais curtinho, assim. Olha, elas fazem um trabalho. Tem uns mantos. Deixa eu ver se eu mostro para você os mantos. eu estou toda rodeada de Guimarães, que eu tenho um amigo que está... Hoje é aniversário dele, né, gente? Ah, é? É, por isso que eu falei. Coloquei. Eu tenho um amigo muito querido que está fazendo quatro contos no Instagram. Quatro contos do Guimarães, nas quartas-feiras. Eu fui participar um dia e terminei trazendo para perto para ver se nos salva, né? Quem nos salvará? Pois, então... Uma palestra sobre a biografia dele. A Marilda, eu acho que foi que deu. A Marilda. A Marilda faz o trabalho de biografia dele, maravilhoso. Mas eu não sei se vai estar disponível. Eu não sei. Eu não sei. mas ela vai fazer um curso de dez meses sobre o Grande Sertão. Eu aconselho. Vocês falam da Marilda... Marilda Milanese. Marilda Milanese é uma farmacêutica antroposófica muito importante, trabalha também acionada por Guimarães, também trabalha com conhecimento indígena, é uma pessoa muito interessante mesmo. E ela... Olha, as capas que eu queria mostrar, olha, manto do vaqueiro. Manto do vaqueiro. São maravilhosos. E elas sofreram tanto, gente, na verdade. com a família que quis impedir que elas fizessem esses mantos por causa de direito autoral. Vocês acreditam em uma coisa dessas? Sofreram demais, sofreram demais. Olha que coisa mais linda. Vou ver se eu consigo colocar aqui. Ó. São as meninas lá de Codesburgo. É maravilhoso o trabalho, maravilhoso. muito lindo. Eu já... O Codesburgo, é isso? Aham, Codesburgo. Vou colocar esse aqui. E a outra pessoa é a Marilda, eu não peguei o sobrenome. Marilda Milanese. Vou mostrar o... Deixa eu ver qual o grupo que eu achei, que eu vi a chamada do João. ser por acaso, ó, tudo que eu tinha... Aliás, eu tinha um grande sertão ali, mas tudo que eu quero reler, eu tirei da prateleira esses dias. Ah, que lindo. E é aniversário dele. Deixa eu mostrar, então, o trabalho da Marilda. Ah, eu falo... João e a palavra. A missão do escritor... Foi hoje. Foi? Foi, foi hoje. A missão do escritor é meditar cada palavra até que ela se torne novamente vida. em plena época de São João comemoramos o nascimento de João Guimarães Rosa, escritor mineiro inovador em sua forma e profundo em sua escrita. E vamos celebrar, Marilda Farmacêutica, tal, 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 tal. Vou mandar esse daqui para você. Eu não sei se vai ficar... Passou em algum lugar ou foi só Zoom, Ana? Não, eu vi pelo YouTube. Ah, então está no ar. Então está no ar. Deixa eu ver. E ela... E lá tem o link para se inscrever no curso. Ai, obrigada. Giga, eu estou tão impressionada com isso, porque esse meu amigo, ele é muito sensível. E, assim, quem é sensível se lasca mais, né? Num cenário de crise como esse. E aí, eu acho, assim, que esse curso que ele está oferecendo foi meio que para escapar, assim, de uma depressão, entendeu? De uma melancolia crônica, assim. E aí, hoje, eu abro e encontro vocês falando do... do Guimarães. Esse aqui é da... É da Marilda e ela está lá no site da Milene Mizuda. A Milene não é uma pessoa ruim para se seguir, sabendo ouvir, né? Muito bem. Então está aqui João e a palavra, tá? Que lindo. Muito bem, veio João. Veio Guimar. Eu estou rindo tanto porque eu sou de interior, né? Interior nordestino, pernambucano. E, assim, é muito as minhas vivências de infância. Muito. É um vocabulário que não me... que eu não estranho. E que eu rio muito. Deixa eu mostrar uma coisa. Uli, pega para a mamãe aquela caixa do Guimarães que eu tenho ali para eu mostrar o manuscrito. Não sei se você conhece. Você conhece o manuscrito dele? Não. Pega para a mamãe, por favor, Uli. Ali do lado do Fernando Pessoa. Ele vai se esconder de novo, será? Vou mostrar porque vale muito. Desde que ele se esquece, a gente fica com mais vontade de vê-lo. Eu acho que está surtindo efeito. Essa estratégia esconde, atiça uma certa curiosidade. Bem aqui, bem aqui do lado da Cristalina. Ele vai quando usar preta. É. Não apareceu nenhum. Pega inteira, caixa inteira. Ai. E logo hoje eu entrei pelo celular. Não é bom de enxergar as coisas pelo celular, mas eu estou bem pertinho da tela. Vem cá se mostrar que a Dio queria te ver. A Dio não, eu também. Mari, você também não? A Diana, a Elisângela? Eu também. quero te ver, Uli. Aí você começa a reler Guimarães e já se... Uli, nós queremos te ver. Vamos lançar uma hashtag. Ah, Uli, estão lançando uma hashtag. Ó, queremos te ver. Muito bem, vou mostrar a Elguimarães. Olha que coisa deliciosa, né? Tem o Grande Sertão Veredas o livro mesmo, né? Ah, é uma edição especial. O Antônio Calado que fez uma crítica deliciosa, tem texto de um verso de um andar e tal. e tem o facsimile da... Do original. Do original. É uma coisa, é uma viagem maravilhosa. É um estudo literário incrível. Olha, nossa, eu queria ter 20 vidas e eu ia fazer um curso só para a gente analisar o manuscrito dele. Olha que delícia. uma delícia. Ela vai dar o curso, Nina, a Marilda. Não, mas ela vai fazer sobre a biografia. Estou falando o curso sobre... do Grande Sertão Veredas. Eu sei, mas eu que estou falando que eu quero o curso de análise do discurso do manuscrito. É outro departamento, não é outro departamento. Mas é um... um apreço pela palavra, né? É um respeito. Eu estava lendo o comecinho de Sagarana, às vezes que ele foi e voltou no texto, anos, repousa o texto sete anos, tira o texto, depois fica mais cinco meses, manda para datilógrafa, porque ele não datilografava, pelo menos pelo que eu entendi, ele não datilografava, ele escrevia e uma pessoa datilografava para ele. E aí ele que escrevia e fazia setas e mudava e pegava a palavra e punha para baixo. Ele tem uma arte manual do escrever, é demais. Vou ler um pouquinho aqui para honrar nossas queridas lá do YouTube. Boa noite, fala Lígia. A Leila. Ah, a Leila está lá. Leila. Boa noite, Nina. Boa noite, mulheres. A Marli. Oi, boa noite. Já quero ler o Mário Dionísio. Nossa, o Mário Dionísio. É uma coisa. Por aqui frio, chuva e cobertores. Pois então. Boa noite a todas, diz a Maria Isabel. Aqui está frio e chuva. Leila falando. Fiz muitas pesquisas escolares no Almanac Abril. Demais, né, gente? Leila falando também. Que delícia. Hoje bordei a tarde inteira para aquecer a alma e o coração e combater o friozinho de São Paulo. A Raquel dando boa noite. A Inês falando. A Milene é muito boa, gente. A Inês tem um coração enorme. Muito bem. A Raquel Monteiro falando. Mina, tem vídeo do Rosa no YouTube falando dos grandes sertões. e a Leila falando. Hashtag queremos te ver. Uli! Foi lançado uma hashtag aqui. Ai, gente, vou falar, viu? Bem, ontem eu ia mostrar as peripécias do novo ministro da educação, mas agora todo mundo já sabe. Meu Deus! Meu Deus! Eu não sei! A Aca Maria estava... Não sabe? Ai, Lina! Por favor, revela! Faça a revelação para quem ainda não sabe. Para quem ainda não sabe, para quem ainda não levou choque. Olha só, gente. Ele se declarou, se autoapresentou através do currículo Lattes, como tendo um doutorado na Universidade de Rosário, na Argentina, e como sendo pós-doutor numa universidade da Alemanha. Ele não é nem doutor, nem pós-doutor. E, hoje à tarde, várias pessoas mostraram os plásticos da dissertação de mestrado dele. É capaz... O ministro da educação assume pós-doutor e vai ser escorraxado ainda no ensino fundamental. Ai, gente! Teve um que pôs assim, doutor honoris quase. E agora tem uma brincadeira que é aqui no YouTube, no YouTube não, no Twitter, que é assim. Fiz meu doutorado, pá! Deixe o teclado completado. E eu vou pensar o sol, uma coisa atrás da outra. Ai, gente, a gente ri, mas é de chorar, viu? É de chorar. Não é? Muito, muito triste. Triste demais isso. E aí, eu sigo um... Eu sigo um... Um mocinho... No... Eu sigo um mocinho lá no... No Twitter, e ele... Ele postou a notícia... Não, a primeira vez que o presidente do Brasil, não é? Faz uma homenagem aos... aos mortos da COVID. Gente, é de chorar demais. Deprimente. É deprimente. Não sei se vocês viram isso. A TV portuguesa fazendo chacota desse momento patético. É. Olha aqui, gente. O que é feito? Olha só. Mas antes, a insólita homenagem de Bolsonaro aos mortos por COVID no Brasil. Um momento musical com o alto patrocínio do presidente brasileiro. Já tinha ouvido a Ave Maria de Schubert em Sanfona, Ricardo Araújo Pereira. Não, e a sensação que tenho é que continuar a não ter ouvido porque, atenção, se me dissessem ele vai cantar os parabéns a você, eu acreditava. Esta música tanto pode ser a Ave Maria de Schubert como os parabéns a você, como pode ser qualquer... O Bolsonaro diz é uma homenagem aos que se foram, mas não diz que são pessoas. Ele pareceu uma homenagem muito bonita a um gato morto. Isso sim, até porque a homenagem reproduz aquilo que o som de gatos que estão doentes. Eu acho que para qualquer brasileiro com um QI acima de 100 deve ter aquela mesma sensação do que ser, sei lá, um romano durante a invasão dos bárbaros. É esta a sensação. Nós olhamos para aquilo e pensamos o que é que aconteceu ao Brasil. Este senhor já esta semana tinha sido notícia porque participou num debate em que secundando o Bolsonaro disse que o Brasil não podia se especializar no turismo gay embora tenha depois acrescentado eu não tenho nada contra quem usa seu orifício rugoso infralombar para fazer sexo. Mas isso atenção. É uma boa perífrase. Excelente. Mas isso aí eu diria que entre a descrição do anos e ele a tocar Hávame Getschua eu vou para a descrição do ano. Tem mais talento com as palavras. E achei mais compensador e até musicalmente mais agradável. A perífrase sobre o olho do rabo. Musicalmente mais agradável. Ai gente que coisa horrível que é viver nesse país. E a Europa acabou a União Europeia acabou de decretar que brasileiro não entra na Europa não. a gente não tem nem para onde fugir da vianda que no tempo da ditadura militar que a gente era proibida de deixar o país. Ai, não. Aí a gente vai ter que criar internamente e lugares de fuga. Essa estratégia já é amiga também de resistência. é se preparar para viver na clandestinidade se precisar. Se preciso for. E a gente vai ter a partir da semana que vem dicas de como viver na clandestinidade. Dicas para habitar a Deep Web com Andiana Freitas que vai ser comunista de tecnologia da nossa revista feminina. Ai, a Leila está falando nojento e desrespeitoso como tudo o que vem desse ser. Não é? muito triste. É a mesma situação do concurso de máscaras da Damares. É a mesma... Gente, o que é aquilo? Pior. Ou talvez... Pior. Eu acho que é pior ainda. No grau. Se for colocar assim... Não sei se dá para colocar no grau, né? É tudo horror. É tudo horror. Ele consegue se superar cada vez que aparece. É impressionante, né? E fazer o que eu acho pior. Fazer a gente falar dele. Para mim, essa é a pior parte. Essa, para mim, é a pior parte. Quem será a Débora que está aqui conosco? Débora? Será que é a Dedé Kim? Eu acho que é a Dedé Kim. Acho que o Débora da Dedé tem um H no final. Uma das minhas melhores amigas quando eu estava no primário, na minha época, chamava primário e ginásio, viu, gente? é uma Débora com um H no final. Débora Beco Gastaut. A gente nunca mais se esquece, né, gente? Mesmo não encontrando mais. Ai, vou falar, viu? Não é simples, não. Deixa eu tirar um pouco de coisa aqui, senão trava tudo. Vou abrir os números para a gente. E como que vocês estão se sentindo, gente? Como é que está a situação? Estão... Estão... Porque, puxa vida, há 103 dias que a gente está aqui. Isso significa, né, que foi decretado isolamento social há 104 dias em Juiz de Fora. Mas que tem lugar que começou antes. Isso não é bom para a gente. Isso não é nada bom. Então, nada mesmo. Aqui, só aumentando, o povo fazendo festa, festa, festa. Fazendo festa das fogueiras? Festa de São João? Não, mas assim, festa de até duas, três horas da manhã. Forró, então. Uai. É a coisa mais estúpida. É estúpida. É estupidez total. Porque a semana passada a gente estava com com 170 e poucos casos, está com 325 infectados. Para uma cidade, para uma vila, isso é demais. mais, né? Sim. O que mais? Ô, Nina. Oi. Lembra que no outro domingo eu fui acompanhar minha irmã no hospital, que estava com... que a gente teve suspeito. É. Então, ela teve Covid. Ah, ela teve? Teve. E você? São muitas pessoas na família, né? Lá. São duas casas, uma chácara. Vários deles. Na chácara que você foi naquele dia? Da páscoa? Eu sempre que vou eu fico de máscara e de longe eu não fico perto. E aquela criança que te agarrou? Aquela criança. Olha o André acordando aqui também. Não, sobrevivi ao agarramento da criança. Mas o genro positivou, os gêmeos que eu fiz as bonequinhas... Ah, e aqueles da foto? É. Mas todos bem, graças a Deus. Hoje eu fui levar a bonequinha, foi a maior felicidade. Eles amaram. Foi uma belezinha. Depois te mostro na sextinha. Mas desde a outra semana, sim, que muita atenção na família. Um outro irmão que também é a esposa tem... É sócia da minha irmã também. Meu irmão, a minha cunhada. A filha da minha irmã, esposa, do que positivou, não positivou, deu negativo. Alguns tiveram sintoma, mas deu negativo. Mas, assim, foi que nem pólvora, sabe? Foi um atrás do outro. Foi assim... O papai te ajudou a secar o cabelo? Uma semana... Passei essa semana, na outra, foi um horror para a gente. Aí, essa semana foi acalmando e interrompeu o surto, assim, dentro da família. Mas foi, assim, pânico. Mas, graças a Deus, ninguém precisou internar, está tudo bem. Hoje, a minha irmã voltou no hospital, que ela está sentindo um pouquinho de dor nas costas, mas ela faz duas semanas já, ela já saiu até do período de isolamento, né? Vamos ver o que vai dar daqui a pouco. Mas, olha... Muito tenso, hein? Muito tenso. Muito tenso. E esses negativos, provavelmente, são falsos negativos, né? É porque pode ocorrer de já não ter mais vírus circulando, pode ocorrer de ser um momento de carga viral baixa, pode ser um problema de coleta, ou pode ser realmente que a pessoa não se infectou por algum motivo que a gente não sabe, né? Então, ainda vão fazer o sorológico mais pra frente, mas, graças a Deus, está tudo sob controle. Mas foi, olha... Você testou, Ana? Não. Não, porque o meu contato é... Não tive contato, né? Assim. Mais pra frente, talvez eu faça o sorológico, daqui a uma semana, um pouquinho mais. Mas... Não tive contato. Mas, olha, vou falar. Muito tenso, né, gente? Caída, né? Porque aí teve o contato com não sei quem que também está em observação. Sempre tem a ramificação. Cada pessoa tem seus contatos, né? É. Eu estava... Estava escutando um debate esses dias, já foi semana passada, sobre uma... uma certa teoria da pureza familiar. Então, a pessoa acha que é porque é da família. não tem problema. Não tem problema. Acha que... Porque a sua família não vai se infectar. A sua família não vai ter problema. Porque é da sua família. Então, é muito difícil psicologicamente entender alguém da família como possível transmissor de uma coisa ruim. Então, as famílias, elas se visitam, as famílias, elas trocam coisas entre elas. Só que, não adianta. É uma pandemia, gente. A pessoa pode pegar uma coisa toda paramentada no supermercado e se infectar. Mesmo que seja o seu grande amor. eu tenho... Eu tenho... O que eu te falei, são cinco irmãos. Além de mim, nós somos em seis. E eu vou vê-los sempre daquele esquema de longe, de máscara. E eles ficam, não entra, não tem perigo, vem tomar um cafezinho. E aí, não, me chamam para almoçar e tal. e agora eles não chamam mais porque já viram que eu não vou. E foi, para mim, extremamente difícil porque eu estou sozinha. Eu não tenho ninguém para pegar na mão, entendeu? Mas eu optei, eu fiz essa opção de não ficar entrando de casa em casa. Embora eu vá na casa de todo mundo, mantenho a distância e vou de máscara, isso animicamente me ajuda e é uma forma de eu fazer alguma coisa. Eu estou sempre levando coisas para as crianças. Eu faço a boneca, eu faço brinquedo, eu levo brinquedo. Mas eu fiz essa opção de não ir porque senão eu ia levar de uma casa para a outra. Já pensou se eu estou isentona achando que não? Aí eu vou na casa de um, depois vou na casa de outro, depois vou na casa de outro. É aquilo que você falou, eles acham que não pegam, né? E a outra coisa que é muito... Pode ficar completa, completa. Eu dei muita bronca, muita bronca na família toda. Eu já estava assim, a louca da máscara. Sabe, assim? E aí, uma questão muito séria que eu sempre penso é assim, no núcleo familiar as pessoas se acham, digamos assim, livres de contato, de contaminação, puras, né? Também nos núcleos. O núcleo antroposófico se acha puro, o núcleo kardecista se acha salvo. E aí você se encontra uma pessoa e ela se contamina com uma pessoa da família dela e você se encontrou com ela e por acaso encostou, você vai ser a que ela vai pensar na transmissão. não o irmão, nem o sobrinho, nem a mãe, não. É você que é o agente externo, né? É aquela coisa. Nós, da antroposofia, não nos contaminamos, mas você que não crê é que me passou a doença. Ai, gente, é muito complicado. São tantas camadas, tantas camadas. Muitas mesmo. Às vezes, chega a dar uma moleza. no corpo inteiro. Eu passei muito mal essas duas semanas, foi bem difícil, mas graças a Deus. Eu imagino. No El País, inclusive, tem uma... Vou tirar esse... Tem uma... Um artigo, fadiga da quarentena. Leva até os defensores do isolamento a se arriscarem contra as regras. Escólogos explicam o mecanismo cerebral que faz com que, mesmo diante de números ainda assustadores da COVID-19, ruas lotem nos finais de semana, elevando o perigo de contato. Essa imagem é demais, né? Então, gente, tem um mecanismo aqui, né? É uma coisa que a gente precisa entender que não tem, né? Nosso sistema faz esforços para nos adaptar às situações novas e indesejáveis das de privação. Mas, quando somos obrigados a fazer isso por muito tempo, esse mecanismo entra em falência e não conseguimos mais racionalizar. Então, é isso, gente. É muito sério. E tem que entender que tem isolamentos e isolamentos, né? Por exemplo, eu aqui, eu caminho todos os dias, eu faço lá as minhas visitas do meu jeito. Agora, quem está em São Paulo que não pode nem sair do apartamento? Aquela foto daquela mulher com aquela espelhinha. É muito difícil. Muito mesmo, gente. muito mesmo. Eu também, eu saio todos os dias, eu caminho, eu ando, passo alongamento, eu, né? Eu também. Eu tenho a área externa aqui em casa, apesar da área interna ser bem pequenina, mas a área externa é incrível. Então, eu tenho jardim, aí, então, eu vou acompanhando, né? Fiquei tão impressionada que uma orquídea brotou do nada. nunca brotaram depois que vieram para o jardim e esses dias uma delas brotou e eu fiquei tão impressionada com aquilo e esse algum deslumbramento. É, nossa! Olha só, gente, vou colocar os números, tá bem? sabe que eu não tinha nem conseguido falar aqui sobre isso, né? Ah, imaginei, imaginei. Quantos, quantos segredos que a gente não, não, não carrega, não é? Olha, olha como os números aqui estão, estão subnotificados. Esse mapa, eu cheguei à conclusão que é o pior de todos. Ele nunca, a gente tinha acabado de... Ele vai se atualizando, porque está mais ou menos neste mesmo. No final ele vai, mas muito no final. É a culpa do real que a gente está sabendo, fora o que não está sabendo. É. Mas olha as bolinhas nossas, estão ficando iguais as da Europa. E olha aqui nos Andes, na Cordilheira também. Olha como é que está aqui no Chile. Está demais. Deixa eu ver o Chile. Olha como é que está lá. Mesmo assim, eles têm 10% do nosso, não é, gente? 3.895, na zona metropolitana de Santiago. Muito sério. Muito maluco, meu Deus. Eu vou ler o... Vou ler as inumeráveis. Vou parar no mar. Deixa eu passar aqui para baixo. ontem foi Juliana, hoje vão ser as Marias. Então, vamos lá. Eu estou escutando um som aí. É seu, Uli. Quem está com o som ligado? Vocês estão escutando algum som, menina? Não. Então, está bom. Vou pegar aqui as Marias, ó. Vou pegar essas aqui. Maria da Glória da Silva Souza. 35 anos. Com suas mãos mágicas, mais do que artesã de objetos, foi uma artesã da vida. Brincava de terceira alegria. Vamos olhar ela, já que ela é artesã. Olha ela. Ah, não tem a fotinho dessa. Opa. Vou lá de novo. Uli. Puxa, Fico. Quem é que está com o som ligado? Então, desliga, meu bem. Abaixa um pouquinho. Ih, perdi. Perdi a Maria da Glória. Ah, é da. Pera, é da Glória. É da Glória. Nossa, gente, hein, gente? Nossa. Vai chegar. Aqui. Maria da Glória do Santos Silva, 54 anos. Levava a paz no sorriso e fazia no fogão a lenha o melhor feijão do mundo. Maria da Glória, Gabriel Araújo, 64 anos. Sempre que podia, dava uma fugidinha para mergulhar em Ipanema. Maria da Glória, Oliveira da Cruz, 80 anos. sempre falava para nós, mulheres, que dinheiro bom era dinheiro nosso. Ai, gente. Nossa, ele está escutando alto o som. Estou aqui gritando, pedindo para baixar um pouco. Ai, nossa. Muito bem. Gente, queria terminar, então, agradecendo vocês. A Inês está falando, aqui no sul esfriou e deu uma sossegada no povo. Felizmente. Felizmente, deu uma sossegada, mas o frio ainda piora muito mais a situação, né, gente? Queria terminar mostrando, então, uma outra coisa. Cadê? Onde será que está? Será que eu desliguei? Espera aí, deixa eu ver se eu desliguei, gente. Não, não desliguei, não. Vou mostrar, então, um São Joãozinho da da Turmalina. Vamos ver se se vai. Ai, ai. Abriu aí? É da Vila Verde, aqui de Recife. Ó. Ó. Eu não vejo o áudio, não escuto o áudio. Começou agora que vai passar. O toque? Venha receber Esta coisa linda Que fizemos pra você Senhor São João Venha receber Esta coisa linda Que fizemos pra você Como a Santa Luz de Vida Ilumina o meu batalhão É bonito esta feira, Mas é de bom coração Como a Santa Luz de Vida Ilumina o meu batalhão É humilde esta feira, Mas é de bom coração Senhor São João Venha receber Esta coisa linda Que fizemos pra você Senhor São João Venha receber Esta coisa linda Que fizemos pra você É boi Que lindo Vou acender-me Na lanterna Pra iluminar A escuridão Vou caminhar Aqui na terra E vou cantar Esta canção Eu vou convidar Cada criança Pra cantar Tua voz e coração Eu trazer de volta A esperança Descenderá-nos O coração Vou acender Minha Eu trazer de volta Eu trazer de volta A esperança Eu vou convidar Vou caminhar A esperança Vou caminhar A esperança E vou cantar Eu vou cantar Uma festa Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Cada criança Pra cantar Tua voz e o coração Eu trazer de volta A esperança Me acenderá Tua voz e o coração Delícia, né, Gê? Muito bem! Tão lindo lá! Então é isso, gente! Fiquem bem, viu? Amanhã a gente encontra Beijo grande Me mandem coisa Pro Manac Que já tá acabando, hein? Beijo grande